Salve, minha rapaziada! E aí, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal Brownie Fogo. E que maravilha fazer esse vídeo aqui, cara, com novidade. Novidade muito boa, tá certo? Vamos falar aqui sobre o Júnior Santos. Vamos falar aqui sobre três jogadores que estão retornando, tá legal? Depois de um bom período aí, afastados por lesão, pra tentar colaborar cada um da sua maneira. E também falar sobre o jogo entre Botafogo e Grêmio. Grêmio e Botafogo no Espírito Santo. Em Cariacirco, o que vai ser esse confronto? E vamos pra cima. Negócio é o seguinte, rapaziada. Primeiro de tudo, se inscreve aqui no canal Brownie Fogo. Que a gente tá quase chegando aos 105 mil inscritos aqui no canal. Então, o importante é você se inscrever pra vir aqui pra nossa resenha. Pra gente trocar aquela ideia. Em breve, tô planejando aí alguma live, alguma coisa. Vai sair vlog, porque eu tô partindo daqui a pouco. Daqui a pouco não, né? São, o quê? 7 da noite? 5 da manhã eu tô no aeroporto pra partir pro Espírito Santo. Pra esse jogo entre Botafogo e Grêmio no domingo. Mas, antes da gente falar de Botafogo e Grêmio, era um vídeo que a gente ia querer soltar aqui. Antes da gente falar sobre desfalques e tudo mais, enfim. A gente vai falar aqui sobre Júnior Santos. Júnior Santos renova, finalmente, o seu contrato com o Botafogo. Valorização salarial bem importante. Era um jogador que ainda não ganhava algo parecido com o que outros atletas protagonistas do Botafogo já ganhavam. Era um atleta que, em 2023, até ele começar a brilhar, e até mesmo com as oscilações, né? Antes, ele era tido como um atleta apenas útil. Hoje, o Júnior Santos é um dos principais jogadores do elenco. Pra muitos, o melhor jogador do Botafogo na temporada, inclusive, pra mim. Pra mim, ninguém joga mais bola que o Júnior Santos no Botafogo há meses, certo? Inclusive, na reta final do ano passado, ninguém já jogava mais do que ele, na minha visão, tá certo? O Júnior Santos, portanto, renova. E numa brincadeirinha, né, cara? Não vou colocar aqui os vídeos, né? Primeiro, pra vocês darem engajamento lá às páginas do Botafogo, tá certo? Que publicaram os vídeos nas suas redes sociais. E, segundo, vocês também encontram isso lá nos meus outros perfis, né? Os canais de vídeos curtos, né? E outras redes sociais, como, por exemplo, o Instagram, o Kawaii, o Facebook. E aí, o que é muito importante é vocês avaliarem, né, a situação, né? E entenderem lá a sátira, né? Primeiro, uma brincadeirinha com o Cruzeiro, tá? Uma brincadeirinha muito bacana com o Cruzeiro, envolvendo o Cabuloso, né? Que há um tempo fez uma proposta, algumas semanas fez uma proposta para que o Júnior Santos deixasse o Botafogo, né? O Júnior Santos tinha contrato com o Botafogo até 2025. Agora o contrato vai até 2027, com uma renovação salarial, com um aumento de multa recisória. O Júnior Santos, ele quis ficar no Botafogo, mas ele também entendia que ele tinha que ser valorizado pela bola que ele estava jogando. E isso é futebol, isso é negócio, isso é mercado, rapaziada. Não é... Ah, ele é mercenário. Não, não é mercenário, cara. Você, se você é um cara que na sua empresa está se destacando muito mais do que o seu concorrente, o seu concorrente ganha o dobro que você, você bate na porta do seu chefe e fala, pô, cara, e aí? Pô, vamos conversar, sabe, para que a gente tenha uma valorização aí via de mão dupla. É mercado, gente, é negócio, é trabalho, sabe? Taxar isso como algo negativo, achar que uma pessoa, ela faz isso porque ela é mal cará. Não, gente, o ganha-pão é a vida do cara, sabe? É o dinheiro do cara, o pé de meia do cara. Irmão, tem família para sustentar, sabe? É maturidade, sabe, gente? Mesma coisa em relação ao Chiquinho. O Chiquinho agora está querendo uma renovação. Pô, ele entende que, pô, ele pode ganhar um pouco mais aqui, e o Botafogo vai puxar para cá e tudo vai se acertar. Ninguém é mais ou menos filho da puta porque está querendo uma valorização salarial, sabe? Então é isso. Inclusive o anúncio, né, foi demais, né? Do Junior Santos pegando o telefone. Alô, John, pô, o inglês do Junior Santos, pô, muito bom, cara. Sensacional, muito bacana. Carisma de primeira, um coração enorme. O Junior Santos, eu não sou suspeito para falar. Eu gosto muito do Junior e, pô, é um cara que, pô, assim, tem um carinho, admiração especial pela trajetória de vida dele, pela pessoa que ele é. Já contei aqui, né? Eu, inclusive, ainda não conheço o Junior pessoalmente, sabe? Mas é um cara que ele me viu, parece que da janela do quarto dele, lá na Bolívia, quando eu estava no Botafogo e Aurora, acho que ele ouviu a gente falando, pô, que a gente estava no perrengue de arrumar ingresso e tal. E o Junior me mandou uma mensagem no Instagram. Pô, irmão, pô, estou ouvindo aí, tem um amigo meu que passou e você está precisando de ingresso, qualquer coisa, fala comigo e tal. Acabou que a gente arrumou, mas para você ver, né? O cara, nenhuma pessoa no Botafogo se preocupou com os torcedores que estavam lá, mas o Junior Santos se preocupou, tá ligado? Isso é incrível. Enfim, e agora a gente parte para falar, além da bola que ele está jogando, né? Agora a gente parte para falar de Botafogo e Grêmio, tá? Por que eu estava torcendo muito para o Grêmio não perder ontem, sabe? Pô, motivos óbvios, né? O Botafogo ia ficar em primeiro lugar, o Flamengo em segundo. Não só isso, tá? Eu me arrisco a dizer que eu estava torcendo mais para que o Grêmio pontuasse do que o Flamengo não pontuasse. Por quê? Primeiro porque eu acho que a gente aprendeu, né, que o importante é o Botafogo estar em primeiro lugar lá no final, certo? Ficar em segundo ou em terceiro com um ponto ou dois de diferença agora, não importa nada. Segundo ponto é, o Grêmio já vem de derrota para o Bragantino no Campeonato Brasileiro. E agora ele vem de mais uma derrota. Se o Grêmio perde para o Botafogo, o Grêmio pode entrar, dependendo da combinação de resultados, o Grêmio pode entrar na zona do relaxamento na próxima rodada. E assim, cara, o Grêmio, depois de duas derrotas seguidas, os caras vão se fechar e falar meu irmão, agora a gente não vai perder, né? Agora a gente vai entrar aqui, meu irmão, com um pé de ferro, vai montar uma estratégia, vai estudar bem o Botafogo, vai montar, eu acho que o Grêmio vai estacionar legal o ônibus, sabe? Em alguns momentos o Botafogo vai ter que ter um jogo de paciência. Eu acho que se o Grêmio tivesse vencido o Flamengo, sabe? Por mais que fosse difícil, o jogo ia ser um pouco mais aberto, porque duas equipes estavam ali numa situação menos, sabe, preocupante. Mas o Grêmio, numa situação preocupante, irmão, eu acredito que jogue com sangue nos olhos, sabe? E eu acho que é dessa forma que o Botafogo pode ter um jogo muito duro, sabe? Eu acho que não é vitória garantida. Diria que, inclusive, o jogo contra o Fluminense foi mais fácil do que vai ser o jogo contra o Grêmio, tá? E eu acho que é jogo aberto, é jogo contra equipes, jogadores experientes, um técnico muito experiente, então é uma partida muito desafiadora pelas circunstâncias. O Grêmio é uma equipe que precisa, desesperadamente, voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Está bem, né? Libertadores conseguiu de maneira muito bacana e muito bonita, né? Com tudo que está acontecendo lá no Sul, se classificar, né? Ganhou jogos que não esperava ganhar, mas no Campeonato Brasileiro o Grêmio ainda está devendo e vai tentar arrancar pontes do Botafogo para não entrar na zona do rebaixamento, tá? E quando eu falo sobre reforços, né? Sobre jogadores que estão voltando, a gente viu aí nas atividades do Botafogo três jogadores sendo colocados ali no treinamento, participando das atividades de maneira integral, pelo que parece, Pablo, Eduardo e Marçal, tá certo? O lateral esquerdo, Marçal, o zagueiro Pablo. Inclusive, eu acho que se ele tiver, se ele não tiver mais problemas, né? Machucou de novo, né? É um cara que eu acho que ele pode disputar posição pela técnica, pela qualidade dele, sabe? Se ele estiver bem fisicamente, se ele tiver sequência, se ele passar aí por dois meseszinhos aí, três meses sem se machucar, sem sentir nada, eu acho que ele pode virar titular do Botafogo, tá? E o Eduardo, que dispensa comentários, tem uma qualidade inenarrável, tá? Mas que o Eduardo e o Pablo tiveram a mesma situação. Machucaram, voltaram, machucaram de novo, sabe? Só que o Pablo machucou no jogo contra a Juventude e o Eduardo machucou num treino, de novo. Sentiu a mesma lesão que ele estava tendo muscular. Então é isso, rapaziada. A gente tem mais uma opção para o meio. O Botafogo está precisando dessa opção para o meio e o Eduardo voltando é uma boa notícia. Acho que o lateral esquerdo está muito bem com o Iabano, tá? E o Botafogo está precisando de alternativas também para a zaga, sabe? Acho que o Pablo pode ser uma boa disputa ali com o Alter na zaga pelo lado direito. Tá certo, pessoal? Um abraço, tamo junto e fui!